Nossos irmãos de papel passado, como diz um amigo nosso, e vamos chamar o rancho típico de São Maméia de Infesta. Fundado a 29 de maio de 1960, fiel representante dos usos e costumes das antigas terras da Maia, e um do rio Douro ao Ave, englobando os atuais concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar, Trofa e Vila do Conde, São Maméia de Infesta, terra essencialmente agrícola, onde as suas gentes viviam da agricultura de subsistência e onde o excedente era trazido pelos carreteiros, leiteiras, galinheiras, lavadeiras para o Porto. É essa a vivência que há 100 anos atrás que nos propomos a defender, divulgar e não deixar esquecer tradições que o tempo levou, dentre as quais se destacam as desfolhadas, o cantar das boas festas, janeiras e reis, cantar às almas, cantar de trabalho e romaria, as danças e a matança do Porto. Nos seus trajes destacam-se os tecidos antigos, dos quais se vestiam os lavradores pobres e ricos, as vendadeiras, trajes de ver a Deus, de luxo, de festa, nomeadamente o vinho, o cerrobeco, a chita, o riscado, a armor, seda labrada e o cotinho. Terra de passagem de gentes que vinha da maia e trofa para o Porto, tendo na nossa freguesia passagem obrigatória, através do convívio com essas gentes, muitas aculturações se vieram a verificar, quer de quem passava, quer de quem cá morava. Assume-se como um grupo de projeção etnográfica. Levamos a cabo todos os anos os seguintes eventos, festival infantil de folclore, festival internacional de folclore, encontros de cantares do ciclo natalício, desfolhada tradicional, encontros de música tradicional. Para além do grupo adulto, possui uma escola de folclore infantil e escola de instrumentos tradicionais, tais como o cavaquinho, bragueza, violão. É composto por 48 elementos adultos e 30 infantis. Participou nos maiores festivais de norte a sul do país, nos Açores, e na terceira e graciosa, em 1996. Representou Portugal em França, em 90-91, México em 2001, Festival Mundial de Alatria, em Itália, em 2004 e 2015, no Festival de Cultura do Monde, Chambéry, França. É membro efetivo da Federação de Folclore Português. Minhas senhoras e meus senhores, não é preciso dizer mais nada. É o rancho típico de São Mamedi em festa. Bem-ajam, amigos. Força! Oh, senhora Iana e o seu galo deu, e uma picadela na crista do meu. Se o meu galo deu, foi muito bem dado, diga para o seu galo para ter mais cuidado. Oh, senhora Iana, oh, senhora Maria, que para não sou o galo das minhas galinhas, as suas galinhas contemplam o saltinho, as galinhas sem galo não dá vida aí. Oh, senhora Iana e o seu galo deu, e uma picadela na crista do meu. Se o meu galo deu, foi muito bem dado, diga para o seu galo para ter mais cuidado. E uma picadela na crista do meu. Aplausos É do seu programa a senhora Ana que acabamos de ouvir. De seguida, Vira de Cruz, Chula da Mainça, Vira de Alciado e o Malhão de Roda. Muito obrigado. Vira de Cruz, Chula da Mainça, Vira de Cruz, Chula da Mainça, Aquela é o Vira de Cruz, Chula da Mainça, 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 Aplausos Vira de Cruz, Chula da Mainça, Eu a inimiro a sentar, no tipo que leva à lua. Eu a inimiro a sentar, no tipo que leva à lua. Para vir as bolsas ladas, que não é mordada boa Para vir as bolsas ladas, que não é mordada boa Para vir as bolsas ladas, que não é mordada boa Para vir as bolsas ladas, que não é mordada boa Para vir as bolsas ladas, que não é mordada boa Aplausos 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 Aplausos